Fala galerinha, aqui é o Raycreen, sejam bem-vindos a mais um novo episódio de Como Não Jogar Summoners Wars Ih, vocês viram que atualizou, tem vários eventos aqui, muitos eventos, opa, evento de guilda Vocês estão fazendo um evento de guilda? Então bora fazer Tá dando muitas moedas aqui, ó Essas eventos da guilda são muito boas, deixa eu ver se posso ganhar alguma coisa aqui Não, já completei já Vou apagar Travou? Travou Batei mil moedinhas lá Nesse episódio aqui, a gente vai fazer o que? Tem aqui uns negocinhos aqui Que eu tô guardando aqui pra vocês Chegou a loja especial Já comprei alguns itens, vou mostrar aqui pra vocês Os de mana, comprem Comprei os de mana Eu comprei esse aqui dos Sablemons Esse aqui de benção, o de LD Comprei esse aqui também Esse aqui é o grátis Esse aqui, eu já tenho um monte Esse aqui não vale a pena comprar Nem esse Esse aqui pra cá não vale a pena Esse aqui também não vale a pena Ah, esse aqui Esse aqui, esse aqui vale sim Porque é um refil 500 energias E tem 10 energias portal da dimensão Esse aqui não Não dá pra comprar um monte de nada Ah, esse aqui também não Não vale a pena Não vale a pena Esse aqui vale Esse aqui vale Porque é um Devilmon Podem comprar E esse aqui E esse aqui não vale Não vale a pena Não vale a pena O que a gente vai fazer nesse episódio Vocês já estão vendo aí pelo título Nós temos exatamente 7 dias de conta E vamos fechar a nossa toa normal Já era pra ter fechado porque Estou com preguiça É isso aí Esse aqui é o time pra fechar Eu usei ele toda à toa Tá ele aqui Vai ser a nossa Fran Vocês pausem aí Porque eu tenho pouco espaço no celular Pra gravar Aí Vocês podem ver as runas Até fato está tão meia boca Agora eu vou montar aqui Aquelas runas todas ganhadas Lá de boa Eu consegui deixar o verde com 100 de taxa É Ou até que mais ou menos Quebrado Segui mais aqui ó Nosso Gigante do abismo Por enquanto Eu estou formando só no abismo E a nossa Lauren Que foi o ultimo mob Que eu passei pra 6 estrelas Podem ver Eu nem Coloquei os artefatos nela Então simbora Aqui Aqui a gente vai Vai solar A meninazinha ali Cadê Vai sair juntos aqui Oxi Ganhei um speed Caramba Ganhei um speed Não deixa a gente jogar Jogou Que filha da mãe Oxi Agora ela Tem o seu bounce patch Agora eu não ganhei speed Muito bom Jogou Ajudando somente O inimigo Opa Opa Um prog aqui Sempre bom Estuda Não né Deixa eu Aumentar a barra aí Ela já usou o strip Ela não tem Esse aqui Vamos Opa O veromão trocou Aham Aqui Aqui já deu pra nós já Ela vai morrer O verde quase matou a Juna Valeu Mas quando ela tomou um debuff Ela ganhou um buff de speed Muito bom Aqui Acho melhor focar o O veromão Como a Oxi Se o inimigo bate em área E ela bate De acordo com o hb máximo Dá muito dano aqui na toa Muito Valeu Valeu Veromão aí Já é pro outro Vou dormir um ataque daqui Dessas doidinhas aqui Que dão muito dano nelas Controlando a barra Estunei Droga Ah velho Que merda Vai Veromos Oxi Oxi Dormiu de novo Oxi Dormiu de novo Vai Veromão Caramba Veromão Caramba É 100% antes A barra de todo mundo Reduziu em 100% A barra de todo mundo Eu acho que foi meu celular Onde Tava no sofá Vamos reduzindo tudo aqui Porque essas meninas São muito fortes E2 aqui Tá aqui em área Vou curar o veromão aqui Senão ela vai perecer Elas são muito fortes Essas meninas Muito fortes Ah podia ter batido Um verde na outra Doidinha Vamos sumir logo com essa Aqui Vamos embora Agora vem O boss Buff em área Reduz no tiro aqui na barra Dá um daninho Eu acho que o pro seria melhor aqui né Que a Sigmarius Ela botou 2 Uma Aqui E a outra aqui Não vou abrir Vou dar slow nelas Coloca a chefona pra matar Tá com um buff de revenge Aqui Aqui Ela não toma slow Congela o resto Aqui Vai ser moleza Ixi a 2 não tá congelada não Achei que tava Tá estonada agora E2 a barra Congela de novo Resistência Resistência Vou procurar a mão da massa Isso Agora ela não segura mais Seguir mais vai descendo a pera Oxi Ela conseguiu pegar a turna doidinha ali A outra vai pegar também Vai dar merda Vai dar merda Opa Tomou um revenge Não vou ser atacado ali Vai Lorem Lorem vai reduzir a barra da direita A esquerda Oxi Não reduziu Tá trapaceando a máquina Tá acertada Dá ataque break Reduz a barra aqui Congela uma Marche na chefona Cru verde Era uma barra Todo mundo Não Opa Achei que a Lorem não ia reduzir barra Tá com death break Buffante em área Agora sim Quando eu bater agora Vai doer Dois barra com Anti-heel Agora o verde Tem a segunda Tem ó Estão curando aqui Estão curando aqui Elas retas finais já Agora a Monsola? Não Tem que vai dar o ultimo hit Sigmarus Acabou Toa normal finalizada com sucesso Agora Vamos Pra nossa sumonada E deixar eles para os últimos Mas Vai ser aqui uns 10 normais. Opa, o primeiro raio. Só as bostas. Não vem nada que preste, mas nada. Tem mais 26. Tem que ganhar um Light Five hoje? Bora, cadê os raio? Caralho, não vê um raio mano. O que vai ser um raio em 30? Oxi. Meu... Meu do céu. Oxi, travada, é a doida. Bora no jogo, me ajude aí. Não tem espaço no celular, fica travando, sem motivo. Duas vacas, raio elemental. Ah, de novo esse maluco. Isso aqui vou deixar por último. Opa, peraí. Não, nem pra cá não, tá acertado lá mesmo. Pega isso aqui mesmo. Isso aqui é certeza de brilhar, porque é... Oh, não. O Mago Brawl de Vento, ó. Peguei o diálogo nesse instante. Eita, vou deixar isso aqui por último. Vamos nos LDs. Ah, podia brilhar no LD, né? Podia, eu já vou dar um brilho aí, vai. Que bosta. Uh, ganhamos a Link. Só que... Só que eu não queria. Agora o lendário de todos os atributos. Me dá uma Boomerang Dark aí, ó. Ah, travou tudo. Ah, não. Caramba, mano. Um pergamento desse pra... É pra vir um LD, mas vir um diálogo, mano. Que bosta. Tem quatro pergamento aqui ainda. Vou me invocar também. Que era um Veradão. Mandou o Verad, é isso. Não, Stone, mano. Não, Stone. Esse é um dragão ali, mano. É o dragão? É. Sumulado aqui foi uma bosta. Então, galerinha, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Ah, é tanto sumul, só brilhou cinco, mano. E dois era a certeza, né? Fechamos nossa toa normal. Talvez o próximo episódio seja outra toa. Talvez não. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E nos vemos nos próximos episódios. Valeu! Tchau, tchau. evidence no caso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.